Chegamos aqui na Rigoto, e eu não... Olha, gente, sem palavras pra isso aqui, ó. Isso aqui dá inveja em qualquer um, né? Tu não acha, Carol? É, esse é o da gente, mas beijou. Eu tive que botar ele, porque ele já é meu, mas é claro que tem mais. Esse aqui é um modelo novo da Rigoto, é um mantô. E o mantô tá super em alta de novo, não é? Essa pele é uma pele fake, como tem que ser, porque eu não tenho mais nada de pele, viu, Carol? E a gente pode tirar ela também. E ele tem esse modelo bem slim, que alonga a gente, abrece, cria uma cintura, faz tudo pela gente, né, Carol? É automático, né? O glamour instantâneo é o casaco. Ele já modela o corpo, ele alonga o colo, deixa fino. Não, ele tá chiqueira, né? É, então ele faz o seu serviço. É, eu acho que eu merecia ele, meu cosi mesmo, né, Carol? Gente, e olhem o da Carol, que coisa mais linda. Eu coloquei pra mostrar pra vocês. Esse aqui eu levei também, porque eu achei um modelo maravilhoso, com essa manga aqui, mais fofinha. Ele tem essa maninha bufante, né, drapeadinha. Então ele dá um toquezinho, assim, pra sair daquele básico. Ele é um casaquinho, que ele não chega a ser bem um 3-4, sendo um pouquinho mais curtinho. Ele tá chique. Mas o comprimento dele é prático, né, é um casaquinho que aquece, que a gente não precisa ter aquele problema de, ah, eu vou sentar, enfim. Então? Tu sabe, Carol, que semana passada eu saí num dia que tava bem frio aqui em Porto Alegre e eu tava com uma t-shirt de manga curta e o casaco da Rigoto. E foi o suficiente. Ah, viu só. 100% lã, né, gente? O nosso 100% lã, vocês podem comprar. E é mesmo, é mesmo. É claro que uma empresa de tradição, como a Rigoto, não faz propaganda enganosa. Exatamente. Eles são muito tradicionais e muito transparentes daquilo que fazem. E além desses modelos que a gente está vestindo, tem muitos outros. Tem parcádula batida, tem casaco mais comprido, casaco mais curto, jaqueta. Enfim, pra todos os estilos e todos os gostos e todos os formatos de corpos, não é, Carol? Exatamente. E a gente sempre cuida bastante disso, né, pra conseguir valorizar cada detalhe do corpo da mulher. Não importa se ela é mais alta, mais baixinha, mais cheinha, mais magrinha. Vem pra cá que encontram alguma coisa que vai ficar linda em vocês. E quando não tiver exatamente o que vocês procuram, como é fábrica, muitas vezes dá pra fazer, né, Carol? A gente consegue pedir, exatamente. A gente adapta os nossos modelos e as nossas cores àquilo que vai enquadrar bem ou que vai valorizar mais vocês, né? Carol, ontem foi dia dos namorados e garanto que como tem muita mulher que ainda não recebeu o seu presente, tá em tempo, né? Então, né, a chance. Nem vem de inverno ainda. Assim, ó, gente, super condição de seis vezes. Preço de fábrica e um casaco pra vida inteira, né? Exatamente. E até pode dizer assim, ó, amor, eu mereço, né? Esse presente é tantos anos juntos. De um amor que se vire, né? Ó, que tá começando, ó, pra durar, entendeu? Pra passar a se lembrar daquele esquema. É. E vocês, homens, que estamos assistindo, as mulheres merecem. E tem masculino também. Ah, é, ó. Isso aí. A gente tinha esquecido de falar. A Rigoto, aqui em Porto Alegre, só tem uma loja de fábrica, que é na 24 de outubro. Você passa a igreja Nossa Senhora Auxiliadora, à direita, bem na frente da Banca do Silvio, número 1600, e a gente quer todo mundo aqui.